O projeto de lei 217 de 2011 de autoria dos vereadores Cláudio Fonseca do PPS e José Polis Neto do PSD recebeu o aval da comissão de administração pública. O PL estabelece diretrizes para a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de São Paulo. Também com parecer favorável, o PL 127 de 2014 do vereador Jorge Ato, do MDB, obriga que apenas os estabelecimentos registrados podem reproduzir, vender e criar animais domésticos. O projeto de lei ainda coloca regras para as feiras de adoção realizadas em áreas públicas da capital. O PL 94 de 2017 do vereador Ota, do PSB, passou pela comissão. O projeto sugere a semana da orientação profissional para o primeiro emprego dentro das escolas públicas. O projeto de lei pretende promover atividades sobre diversas profissões. Jair Tato, do PT, é autor do projeto de lei 152 de 2017. O PL, que recebeu parecer favorável, garante que a população beneficiada tenha acesso às informações dos programas sociais no site da prefeitura. Ainda na comissão, cinco PLs foram adiados e três ficaram pendentes de votação.